Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Fotoclube Porto Alegrense. Temos uma segunda cultural para lá de especial, cheia de histórias. Eu reforço que o Fotoclube Porto Alegrense está aberto para todos que quiserem participar. Entrem lá no nosso site, Fotoclube Boa, se inscrevam, vejam o que a gente está ofertando. E de 15 em 15 dias... Temos uma segunda cultural para... A gente se encontra aqui nas Segundas Culturais. E o Segunda Cultural chega a fazer eco de tanto que está na nossa história aqui. Eu passo a palavra agora para a Ângela, que coordena as nossas chamadas e a Segunda Cultural. E nós vamos passando um por um até a gente chegar na Dulce Helfer para conversar com a gente. Boa noite, pessoal. É um prazer tê-los conosco novamente. Hoje, com essa palestra, que vai ser bem empolgante, com a Dulce, e que foi indicada pelo Jorge Leão, que é amicíssimo dela. Então, eu não poderia deixar de contar com ele para fazer a apresentação dela, já que eles são amigos de Donga Data, e tem várias coisas para nos dizer. Passa aí, Leão. Passa aí a bola para ti. Obrigado, Ângela. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer ter nessa galeria de todos os convidados, desde que iniciou esse projeto das Segundas Culturais, ter a Dulce, a Dulce Helfer. E, quando a Ângela me perguntou de indicar nomes ali, eu, pá, a gente precisa trazer a Dulce. A Dulce é uma queridona, uma fotógrafa extremamente talentosa, uma pessoa de um caráter e de uma simplicidade. a gente encontra... A vontade era de ficar conversando por horas e horas e horas, porque a Dulce, em cada foto, ela é carregada de histórias, essas fotos. E, há tempo, eu já estava me martelando isso. Pá, Dulce tem que ir lá. Óbvio que eu sei que uma segunda cultural é pouco, é muito pouco para o que ela vai falar. E, mas, acredito que ela vai conseguir com as fotos que ela vai trazer, e são fotos muito interessantes. Algumas vão ficar de fora. Eu digo para ela, Dulce, o livro Dulce Helfer Fotografias tem que sair logo, porque é tanta história, é tanta foto linda, mas carregada de história. E é muito legal, porque é um mundo, talvez, que a gente não conheça. Acho que por isso que eu gosto tanto de escutar a história das fotografias da Dulce. porque, além de ser fotos bonitas, fotos que contam algo naquele período, naquele momento, naquele tempo, é legal porque a gente também tem bastidores, né? E é isso daí, a melhor parte, né? Então, Dulce, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui no nosso querido Fotoclubo Porto Alegrense. E estou preenchendo aí agora essa galeria de todos os convidados. Então, fica à vontade, tá? A sala é tua, o clube é teu, também fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Não, em primeiro lugar, obrigada. É claro que para mim é uma honra estar com todos vocês, né? E estou em casa com o Jorge, né? Que a gente fala bastante. Mas, na verdade, sempre que eu falo sobre fotografia, eu falo através das minhas fotos, como tu mesmo disse, cada foto conta uma história. Então, eu mandei uma série de fotos. E o que eu acho, como eu não dou palestra, eu falo sobre, eu respondo perguntas sobre qualquer questão, seja de como fotografar, ou por que eu fiz aquela foto, ou que equipamento usei, essas coisas. mas eu acho que é mais interessante que eu fale através das minhas fotos. Então, eu mandei uma série de fotos. Eu sugiro que vá passando, porque, como eu fiz muitos livros, e eu estava falando agora, que eu tenho participação em mais de 50 livros que estão aqui do meu lado. Então, só para mostrar 50 livros aqui, já ia acabar o tempo. Sendo que cinco são individuais. Então, eu mandei, por exemplo, o meu Projeto das Águas, porque, além da... Foi uma exposição no MARGS, no Museu de Arte de Porto Alegre, que ficou quatro meses ocupando as galerias principais lá embaixo, e que recebeu 22.300 pessoas, porque as escolas foram. E tem fotos em realidade aumentada. Então, essa exposição, por exemplo, virou um livro, Poesia Líquida Águas do Rio Grande do Sul. Não é não, não é? Está de início. Eu quero colocar a disposição no site www.dulcihelfer.com.br para todo mundo baixar gratuitamente. O que eu fiz pela Lei Rouanet, e sempre... Inclusive, foi dado para escolas, para ONGs, inclusive ONGs de animais. Eu dei, porque os animais também precisam, todos os seres vivos, precisam muito da água. E foi muito bom fazer isso, porque as crianças... Eu fui em escolas também. Essa exposição, depois que saiu do MARGS, ela foi para o Festival da Fotografinha Rio Pardo, que é o Rio Pardo. Eu sou apaixonada pelo Centro Cultural de lá. E depois veio para Santa Cruz, na Casa de Artes Regina Simones. Então, as escolas que iam ganhavam livros, visitantes de ONGs. E esse livro, então, está à disposição. e tem o tour virtual. Quem entrar no site, pode procurar ali. Também é só botar no Google ali, site Dulce Helfer já vai aparecer. Pode fazer o tour de visita guiada e pode baixar o livro gratuitamente. Então, eu mandei fotos para vocês. Porque, assim, o primeiro lugar, o que eu acho? Fotógrafo. Ah, porque esse é fotógrafo de moda. Ah, esse faz foto aérea. Esse faz jornalismo. Ah, esse só faz exposições de arte. Eu sempre fiz tudo. Então, eu não vejo um segmento... Assim como eu fiz foto aérea, fiquei de cabeça para baixo no helicóptero, me seguraram pelos pés para fazer uma foto, eu também fotografei shows, jornalismo. O projeto das águas foi, durante anos, fotografando o Rio Grande do Sul, as águas. Amazônia, eu fiz uma exposição, porque a Amazônia merece um capítulo especial. Também mandei fotos para vocês. E, claro, como eu sempre trabalhei com muitos músicos, eu trabalhei exclusiva para o Roberto Carlos, para o The Cure, a única contratada no Brasil. E fiz capas, Macalé, até há pouco tempo o DVD do Macalé com o Zé Cabaleiro e o Luiz Melody, eu trabalhei com eles. Muita gente. Trabalhei com o David Lynch, com o cinema, com o Tabajara Ruas, com o Jorge Gervitz, com o Beto Souza. É muita coisa. Então, eu acho que é mais fácil falar com todo mundo através das fotos, e qualquer dúvida ou qualquer pergunta eu estou à disposição. Pode ser? Sim, Dulce, já estou compartilhando. Iniciou na parte do cinema aqui. Acho que fica mais fácil, porque fotógrafo tem que ter foto e não ficar falando meio chato. Não é chato, não. Vai no teu ritmo. Posso ir contando o que rolou, como é que foram feitas as fotos. E eu estava comentando com vocês antes que sempre eu sou a rainha da confusão, porque várias viagens e várias coisas que aconteceram no jornalismo são histórias, cada uma para escrever um livro. Então, é muita coisa para falar. E eu acho que a gente pode começar mostrando. Não sei se vocês querem começar pelo jornalismo, por bastidores, por show, por Amazônia, ou onde quiserem. Dulce, como tu tem muitas fotos e já está organizada, acho que começou por cinema ali. e acho que a gente pode... Tu está enxergando as tuas fotos? Não. Está escrito cinema. Agora estou. Vou passar para a primeira, então. Tá, beleza. É, eu acho que não dá para falar muito sobre... Porque senão eu vai... Isso aí é um filme... Tem muito filme do Tabajara Ruas. Eu trabalhei na Cabeça de Gumercino Saraiva com o Murilo Rosa. E o Léo faleceu, né? Faz, acho que, três anos. Infelizmente, né? E agora, ano passado, eu trabalhei em outro filme, em Cacequi, também do Tabajara Ruas, também com o Murilo Rosa, que vai ser lançado esse ano, que é Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez, da Valper Ruas, né? Eu sou parceira da Valper, do... O Taba, que é o Tabajara Ruas, por exemplo. Em 86, a gente começou um jornal de cultura no Estado, porque assim que eu entrei na Zero Hora, eu também entrei na Secretaria de Cultura com o Carlos Jorge Appel, que na época era CODEC, que era Conselho de Cultura, e depois com o Antônio Assis Brasil. Nós fizemos um jornal cultural chamado O Continente. O Urbim, Carlos Urbim, pode ir passando, né? Porque é muita foto. São tudo... Isso aí é missões, por exemplo, né? A gente filmou nas missões, o Murilo, o Alan de Souza, ator também, que participa do... Ó, o querido. Todos os atores que participaram de vários filmes, né? Aí é o Tarcizinho Meira caindo na água. Isso é lá no Taim, ele de índio. Ele era o Índio junto com o... Esse aí é o... É que o filme mudou de nome e eu sempre lembro, eu esqueci o nome do filme. Era o... Eu estou trocando com o Juvencio Guterres. Eu trabalhei em tanto filme que eu esqueci até o nome de alguns. Mas isso aí é o Tarcizinho Meira lá no Taim. Aí também, né? O Tarcizinho Meira, o Werner Schinemann, que também trabalhou agora em Cacequi, no filme do Taba, e o Evandro, que é um ator gaúcho maravilhoso, tem programa de rádio em Porto Alegre também. E... Ah, o Rafael Cardoso. Isso é uma cena de filme que eu nem deveria ter mandado, que é a cena do tiro no Perseguição e Cerco, a Juvencio Guterres. Não. A cabeça de Chico Mersin, será que? Ah, tem o Senhores da Guerra, do Taba, Senhores da Guerra também, que eu trabalhei. É muita coisa. Bom, vamos passando, né? Aí, se vocês quiserem saber, fazer alguma pergunta, vocês me perguntem, mas eu acho que pode... Ah, negros na tela são os atores negros gaúchos? Porque o que eu percebi que nos filmes que eu trabalhei fazendo estilo e making of, que é as fotos de bastidores e fotos de estilo, que é as cenas dos filmes. Por exemplo, o Tabajara Ruas é um dos diretores, além de um grande escritor querido, e eu comecei a falar no jornal, porque eu fiz esse jornal junto com ele, o Urbim, em 86. Então, tudo isso são fotos que estão nesse livro Pretos na Tela, que esteve em exposição na Casa de Cultura Mário Quintana, no passado, e também tem um álbum com fotos do Álvaro, esse grande ator, maravilhoso. Eu percebi que as pessoas quase não tinham ideia de como nós temos atores bons, negros, no Rio Grande do Sul, todos muito bons. Então, eu fui reunindo essas fotos da Denise L. Cardoso, que, além de grande atriz, ela é uma cantora maravilhosa, é gente com muito talento que nós temos, só que o Álvaro, de novo, só que a gente está, como diria a música, a gente está muito longe das capitais, essa gente talentosa está toda, todas estão em Porto Alegre e deveriam serem descobertas, estão todos esses atores maravilhosos, são gaúchos, estão em vários filmes do Tabajara Ruas e estão no álbum Pretos na Tela, que a capa é o Cirmar Antunes, aquela primeira foto era o Cirmar, e é o Evandro, de novo, a capa, e o Cirmar Antunes faleceu ano passado, eu ainda pude, como eu estou em Santa Cruz do Sul, eu ainda pude receber ele aqui em casa, ele ficou três dias hospedado para fazer a abertura da exposição aqui em Santa Cruz, ele ia voltar agora para o Festival de Cinema que tem em Santa Cruz, faleceu um pouquinho alguns dias antes, infelizmente, cedo demais, porque imenso talento, mas bora lá, jornalismo, então vamos ver, isso aí é um assalto, que é um assalto numa videolocadora e está escrito, tem uma, na época da videolocadora, então tem um cartaz de cinema ali que é os, como é, os, ai, eu até esqueci, não, é muita coisa, gente. Os Sintocáveis. Sintocáveis, eu estava indo fotografar um show no Teatro Presidente e eu vi um, não me lembro se era doutor Timóteo, onde é que foi, eu vi a polícia toda no meio da rua, a rua interditada com policiais apontando para um lugar que eu não sabia o que que era. Eu falei para o motorista, para aí, que está rolando bronca lá, nós não vamos mais para o show. Eu corri na frente da polícia e dei de cara com os assaltantes, com os reféns. Na mesma hora, eu já estava com a máquina puxado, para fazer foto show, a gente não usa flash, já saí fazendo foto e eram os assaltantes na frente, a polícia atrás, todo mundo mandando eu sair da calçada e eu não saía nem da frente da polícia e nem da frente deles, porque, claro, eu não ia perder a oportunidade de fazer essas fotos na hora com reféns, tem uma sequência grande e, ah, isso aí é lá na Goethe, isso aí eu também fui fazer aquelas pautas assim, que é feijão com arroz, que a gente diz no jornal, que é chuva em Porto Alegre, é lagamento, e eu me lembro que quando eu cheguei na Goethe, eu vi o cara ali em cima do carro dele com telefone e eu corri para ir lá e o subeditor, que era um cara assim, que não é muito bom fotógrafo, ele me ligou e disse, ah, tu já fez a foto aí, pode fazer outras coisas, eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou lá na água porque tem um cara em cima, essa foto foi um pôster na capa da Zero Hora, e rendeu para Zero Hora no dia seguinte um anúncio pago de uma das companhias telefônicas que entrou em contato com esse cara aí, que é jipeiro, é uma Land Rover, que ele está em cima, e ele é do clube do jipeiro, mas ficou lá no meio da Goethe, no outro dia uma companhia telefônica entrou em contato com ele, deu um celular para ele de presente e comprou a foto e a Zero Hora fez um anúncio de página inteira com essa foto. Bom, esse aí é o presídio central, o mutim do presídio central que foi uma coisa que monopolizou Porto Alegre, eu ganhei vários prêmios, inclusive o CIP, Sociedade Interamericana de Prensa, em primeiro lugar, porque eu entrei no presídio para... Esse cara que está apontando o dedo era o diretor do hospital do presídio central, que agora mudou de nome, mas para mim é presídio central sempre, né? E do lado é o Fernandinho, que é o cara que liderou o mutim junto com o Melara, o Melara morreu, mas o Fernandinho parece que continua vivo, né? E aí eu entrei no presídio para negociar e esse, o diretor ali que ele está com o dedo apontando, ele falou assim, avisa a polícia que o que acontecer comigo vai ser culpa da polícia. E no outro dia ele foi baleado na coluna e ficou paraplégico, eu fiz essa foto também dele na hora sendo baleado e caído no chão e ele ficou paraplégico por causa dessa. Parece que nesse momento ele já estava tendo alguma, algum insight sobre o que poderia acontecer com ele, porque no outro dia ele foi baleado na coluna, né? e agora ele faleceu, né? Acho que era Claudemir o nome dele, ele faleceu, acho que já tem uns cinco anos, mas me rendeu, claro, prêmios, né? Aí está ele, aí é ele no chão no dia seguinte baleado, eu estava atrás de uma árvore onde a polícia estava atirando e ele era refém, foi baleado na coluna com um tiro da polícia e quem está na janela é uma enfermeira. Bom, isso aí, aí eu ganhei, essa foto, aí eu fiz, bom, agora eu acho que a gente está passando, essa foto eu fiz numa viagem cobrindo campo e lavoura, a gente estava indo, não me lembro se era Ijuí, para onde era, era para aqueles lados lá, Cruz Alta e Ijuí, e a gente teve que ultrapassar esse carro com a casa, então a gente ultrapassou, eu já pedi para o motorista parar e fiz a foto porque, não só pela casa, mas por causa, em função da paisagem, que estava muito favorecido para mim o sol batendo em várias escalas de campo, então, claro, tem também esse quesito da sorte, eu me considero uma pessoa sortuda sempre, porque eu sempre tive muita sorte, tanto de estar no meio de tiroteio e não levar bala, quanto estar numa estrada e poder conseguir fazer uma foto assim, é sorte esses momentos, né? Essa foto aí, eu ganhei prêmio de direitos humanos, é uma menina sem teto, nós fomos fazer uma matéria sobre o sem teto, que é a invasão, que era um, isso aí era um local que era do Estado e estava abandonado há muitos anos, e aí as famílias invadiram, nós entramos ali, fizemos a matéria, e quando nós saímos, eles colocaram esse cadeado, essa corrente com o cadeado, porque a polícia, a brigada militar ia invadir para expulsar o sem teto, e depois que colocaram o cadeado, a gente já estava indo embora, eu virei e vi essa menina, e daí na mesma hora, claro, eu já fiz essa foto e logo depois a brigada invadiu e tiraram eles, né? Infelizmente, porque era um local abandonado que estava há anos jogado, isso é uma das coisas que uma hora dessa eu sugiro para os jornais procurar em Porto Alegre o que tem de imóveis que estão abandonados, que pertence ou a Porto Alegre ou ao Estado, e eu sei bem disso, porque eu fui com a Defesa Civil em vários locais há uns três anos atrás e descobri que, por exemplo, Porto Alegre paga aluguel para colocar secretarias em alguns lugares, mas está cheio de imóveis abandonados. É uma boa pauta para os jornais, onde por que que não são usados imóveis abandonados, né? E são pagos aluguéis caros para ocupar. Esse aí é aquele assalto da videolocadora com os dois reféns. Também, né? E esse aí eu ganhei um prêmio, agora eu não me lembro qual, mas foi de campo e lavoura. Isso aí é em passo fundo, um cavalo que ia entrar para o remate, né? Remate, para quem não sabe, é leilão de cavalo, né? Então, nós fomos para cobrir um remate, que é onde está, eles despilam no meio de um monte de gente, só que eu resolvi dar um rolê antes, né? Que eu sempre faço isso, claro, com o campo ao redor, né? Eu não ia ficar lá no meio da galera, não como carne, só tem carne em remate, e fui dar um rolezinho e vi esse cavalo, e na mesma hora que eu fui tirar a foto dele, ele já me presenteou com esse sorriso. E eu andei, eu ganhei um prêmio de campo-lavor, agora qual deles? também doei essa foto para uma ONG de Porto Alegre, porque eu sou apoiadora de ONGs de animais, de vários, de tanto de cães quanto de cavalos, né? Então, eu acabei doando para Chicote Nunca Mais, foi a capa de um álbum da Chicote Nunca Mais. Isso aí é o Hospital Psiquiátrico São Pedro, numa época logo assim, há muitos anos que eu fui com o Pedro Simon, governador, que eu trabalhei na Secretaria de Cultura, né? E eu fazia também fotos de arquitetura. Então, eu fui para fotografar o Hospital Psiquiátrico São Pedro, pedi para fotografar lá dentro, inclusive me trancaram com essas mulheres e essa, para vocês verem, essa mulher estava nua, eram todas, tinham lobotomia nessa época. Então, eu fiz uma exposição chamada Golpes de Pequenas Solidões sobre essas pessoas abandonadas, né? E depois o próprio Pedro Simon, que visitou lá, disse, não, nós vamos mudar tudo e ele mudou tudo, né? Então, foi muito bom também ter rolado, né? Isso aí para que houvesse mudanças, nunca mais trancaram mulheres dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Para ver como, aí também, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, para ver como a fotografia também é importante, né? Porque ela é um canal de denúncias, né? Ainda mais quando se trabalha em jornal, ou quando, na verdade, essas fotos tiveram, foi numa exposição minha, né? Mas eu me lembro que o Bebeto Alves foi ver a exposição e chorou, né? Ele ficou tão sentido, né? De ver isso, mas logo depois houveram as mudanças, né? Ah, agora a gente está falando, né? De outra. Esse aí é só sorrisos, né? Mário Quintana foi meu grande amigo durante os últimos dez anos de vida dele, então eu acho que foi a casa que eu mais, a casa, hotel, né? Ele sempre morou em hotel, isso aí é o Porto Alves Residência, que é o hotel que ele ficou mais tempo depois do Majestic, ao contrário de uma fofoca que rolou aí, que pegaram o Mário na porta do Majestic, o que nunca foi verdade, porque o Mário Quintana, depois que saiu do Majestic, foi morar no Hotel Presidente, e aí o Hotel Presidente, ele morou quatro anos até o hotel ser vendido, então ele foi fazer uma cirurgia de catarata no hospital, quando ele estava no hospital, um ex-jogador de futebol ofereceu o hotel para ele morar, e ele ficou oito meses só no hotel desse jogador, porque ele achava que o hotel, o quarto era muito pequeno, e então ele acabou sendo acolhido no Porto Alegre Residence por uma empresa, um banco que pagou até o final da vida o Apache Hotel, isso é na André da Rocha o Porto Alegre Residence, isso é o aniversário do Mário, um dos aniversários que eu ia muito seguido lá, e eu acho que eu nunca fui na casa de alguém assim, tanto como eu ia visitar o Mário, até porque ele pedia para a Sandrinha, que morou com ele, a única pessoa que morou com ele mesmo, Sandra Ritzel, ele pedia para a Sandra ligar e me ligar e dizer, ah, o Mário está te chamando para aquele cafezinho com mousse, não é quindim, é mousse de chocolate que ele comia, eu e ele, um café preto sem açúcar, durante dez anos, que o Mário, o único vício que o Mário levou até o final da vida era o cafezinho preto, que o Mário escreveu que o que diferencia o homem dos animais são os vícios, e ele deixou de fumar, primeiro ele deixou de beber, depois deixou de fumar, mas o cafezinho, aí é ele no quarto do Porto Alegre Residência, que é a entrada, aí ele é olhando TV, em vários momentos, e com a amada dele, que o Mário era apaixonado pela Cecília Meirelles, que foi o grande amor da vida dele, ele me disse que se ele pudesse casar com alguém seria com a Cecília Meirelles, então tinha uma foto dela assim na cabeceira. Caio Fernando Abreu, o Caio, eu tenho um livro aqui sobre ele, escrito pela Amanda Costa, a nossa Amanda Costa, super astróloga, super escritora, e que ela trocou muitas cartas com o Caio, a gente também foi amigo, mas eu não tinha essa proximidade que eu tinha com o Mário, porque o Mário Quintana e o Rubem Braga foram, e assim como agora é o Armindo Trevisan, meus grandes amigos, o Armindo Trevisan me ligou ontem, porque ele vai lançar outro livro, e ele falou, Dulce, olha, eu estou, não sei o que, vem tomar um cafezinho, porque a gente tomava café uma vez por semana, né? Mas o Caio, eu fiz exposição, participei de exposição que foi para São Paulo, foi para Brasília, e esteve em Porto Alegre, né? E está no livro da Amanda Costa, uma dessas, das várias fotos, né? Do Caio, que era outro, né? Grande talento nosso, não pode nunca ser, ser esquecido, né? A gente tem umas, eu acho, escritores que aqui, que nem o Érico Veríssimo, Luiz Fernando, que aliás, né? Também é, fiz exposição, mas Mário Quintana, Caio Fernando Abreu, o Nol, o João Gilberto Nol, o Armindo Trevisan, graças a Deus, está com saúde, está bem, né? Então, sempre tive, não sei por que, cargas d'água, grandes amigos, escritores, que foram amizades que duraram muitos anos, inclusive no Rio, eu me hospedava na casa do Rubem Braga, né? Viajei com ele, e isso aí, pode passar, né? Tem várias fotos de escritores, Rubem, ah, isso é o Rubem preparando iogurte para mim, na Barão da Torre, no Rio de Janeiro, em Ipanema. A gente viajou o Brasil, aí é ele na, isso é a cobertura do Rubem, ele colocou dez caminhões de terra, dez, ele me disse, e ele tinha, ele plantou árvores na cobertura, virou até um ponto turístico na Barão da Torre, em Ipanema, e os caras, aí é dentro do apartamento, né? O duplex dele, e aí a parte terra, logo na frente era onde estavam as plantas, aí lá em cima é os quartos, né? E cheio de obras de arte, eu tenho muita foto do Rubem, mas, claro, não dá tempo de mostrar muito, aí ele, como a Ciris Clear, do Luiz Fernando, eu sou muito suspeita também de falar, assim, como do Mário e do Rubem, porque eu sempre fui muito fã, eu esperava ansiosamente para ler o Luiz Fernando na Zero Hora, porque eu, para mim, era a coluna, assim, que eu, que eu mais gostava, né? Infelizmente, agora não escreve mais, né? Mas isso é o Carnaval, eu saí na ala dos Amigos do Veríssimo e, aliás, com esse humorista, né? O cartunista, ele faleceu agora, mês passado, é o Luiz Fernando na Imperadores do Samba, que ele foi o tema da escola, ele foi homenageado da escola, a gente fez um aquece na casa dele antes, toda a galera tomando umas que outras já, né? E depois saímos na avenida, o Luiz Fernando lá em cima se equilibrando, né? No carro e os amigos do Luiz Fernando, ali ele com o Chico Buarque, né? Num restaurante Porto Alegre, o Chico sempre foi muito amigo do Luiz Fernando e eu falei ainda para o Chico, quem é mais fã do Luiz Fernando? E o Chico disse, eu, eu falei, duvido, quer dizer, sou fã dos dois, né? Aí o Luiz Fernando trabalhando, é a casa dele, né? E eu estava no quintal, aí ele com a Fernanda, a filha dele, que super ajuda ele em tudo, e é um gênio, né? O gênio da música, o gênio da literatura, e a gente não pode, eu fiz a exposição, né? Sobre ele, ano passado, no site, que é o site da Anis Dias, porque eu disse, por que que eu vou esperar? Eu não quero esperar, né? Como o Mário Quintana, todo mundo fala agora nele, Luiz Fernando está vivo, está bem, é um cara que a gente não pode, tem que ser lembrado sempre, enquanto está vivo, e que todas as homenagens sejam sempre, né? Enquanto a gente está vivo, né? Nós estamos aqui, estamos numa live, aqui o Luiz Fernando há uns, sei lá, isso deve ser anos 80, 87, 88, quando ainda, mas é o mesmo quarto onde ele trabalha até hoje, claro, né? Que o quarto evoluiu, o computador também, né? Tem muitas fotos dele da família, eu vi que vocês editaram, né? Porque eu acho que eu mandei 20 fotos de cada um, né? Belchior, vocês querem me fazer alguma pergunta? Que eu estou falando aqui, né? Pelos cotovelos, mas se quiserem fazer perguntas, Belchior... Eu só te ouvir, continuei. É que o Belchior é uma história tão grande que se eu começar a contar agora, nós vamos parar daqui há 15 dias, porque eu morava, eu nem tinha ido para Porto Alegre, em 1980 eu conheci o Bel, porque eu tinha a coluna no jornal aqui de Santa Cruz, eu tinha uma página inteira no Rio Vale Jornal, e eu escrevia sobre música e cinema, então eu ia todo final de semana na Porto Alegre, eu já era separada, deixava meus filhos com meu ex, e ia para Porto Alegre, entrevistava, na época dos irmãos Satti, do João, do Paulo Satti, o Teatro Leopoldina, que depois foi à OSPA, sempre foi um lugar muito bom para tirar foto, palco, assim, legal, e eu conheci o Bel, e a gente começou a se corresponder, mais ele do que eu, porque eu não, eu sou para escrever, eu prefiro WhatsApp, eu não sou muito de escrever cartas, eu ganhava, recebia muitas cartas e bilhetes dele, e ele veio para Santa Cruz, e conheceu Santa Cruz, onde eu estou hoje, em 1980, e veio a falecer aqui, então ele veio morar em Santa Cruz nos últimos anos de vida, e acabou morrendo aqui, e essa foto aí é na minha exposição do México, lá no gasômetro, Regalo de los Dioses, eu fui para o México receber um prêmio de primeiro lugar, que eu ganhei no CIP, na Sociedade Interamericana de Prensa, eu era para ficar três dias num hotel cinco estrelas em Guadalajara, fui com o Jaime Sirotsky, e acabei trocando, fiquei 15 dias viajando pelo México, fazendo as zonas arqueológicas, lá as pirâmides, e indo fazer, eu fui para a cidade de Tequila, e tudo, e o Bel, quando, o Bel, o Belchior, quando ele soube que eu estava com a exposição, ele veio, quer dizer, veio não, ele foi a Porto Alegre, especialmente para ver aquela exposição do México, então, eu fiz aquela foto na minha amostra. Aqui, a gente foi para o Teatro São Pedro, eu apresentei ele para a Dona Eva, que eles não se conheciam, e eu trabalhei com a Dona Eva Soffer, durante, fui colaboradora do Teatro São Pedro uns 30 anos, e eu adoro esse lugar também, ó, aqui o Bel de novo, né, eu gosto muito dessa foto, ainda bem que vocês usaram, porque eu mandei várias, né, e também, agora, né, o Belchior virou moda, porque vai olhar um, qualquer programa de música, como é que se chama, esses que agora tem na Globo, o The Voice, né, toda hora tem alguém cantando Belchior, né, é incrível como ele voltou, assim, agora, Belchior virou moda de novo, ele nunca deixou de ser, né, porque ele nunca entrou nessa onda de música que vende, assim, né, com jabá, que nem é o que está rolando agora, que é uma vergonha, essa música que está rolando em rádios, principalmente televisão, programa de auditório, com esse nível mais baixo da música brasileira atualmente, e a gente tendo esse paralamas do sucesso, Belchior, Chico, Caetano, Lenine, gente, assim, talentosa, né, e a música está, ah, eu trabalhei com o Roberto Carlos, muitos anos atrás, ele fez o aniversário dele em Porto Alegre, e eu já fotografava ele há bastante tempo, então me contrataram, eu fiquei com ele no aniversário dele, estava, inclusive, a mãe, e na época ele estava casado com aquela que morreu, a baixinha, aquela que se morreu, ah, é, muitas coisas, gente, eu não consigo guardar o nome de tanta coisa, mas, enfim, também fui depois para Cruz Alta, ou Ijuí, ele foi fazer um show lá, então também fui para lá, depois teve, teve, tem, Roberto Carlos eu tenho, eu acho que são milhares de fotos, porque eu fotografo ele desde, desde 1980, isso é no navio, porque eu ganhei a viagem de navio, que a gente embarca em Santos, e depois fica três dias, né, no navio, e ele recebia os amigos, e foi um coquetelzinho lá, né, tem fotos dele com a Wanderleia, com, que ele dá para os amigos, ele dá a viagem, isso é no navio, ele vestido de, marinheira, então ele, aí já é o Nando Reis, né, e, esse também, né, agora tudo é show, né, o Paulinho da Viola, que fez 80 anos, fez show agora em Porto Alegre, no último final de semana, eu também, sou muito fã dele, Luiz Melodia, querido, eu também trabalhei com ele, porque, porque, na verdade, eu trabalhei com o Macalé, que é muito amigo meu, e o Luiz Melodia veio fazer, gravar o DVD do Macalé, então, a gente ficava sempre juntos, né, essa foto aí, gente, é o Ed Mota, essa foto aí, a revista Imprensa, escolheu como uma das dez fotos da década, quando ela completou dez anos, ela pegou uma foto de cada, de dez estados, dos principais estados do Brasil, dos dez jornais mais importantes, então, tipo assim, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, em São Paulo os dois, e no Rio Grande do Sul, só a Zero Hora, e a minha foto foi escolhida entre todas as fotos da Zero Hora como uma das dez escolhidas pela revista Imprensa, porque, pena que está pequenininha, mas a foto é bem interessante, eu mostrei essa foto para o Ed Mota e ele não se gostou nem um pouco, porque ele está com esse bocão ali e a luz lá em cima, e, claro, luz é tudo para o fotógrafo, então, eu acho a foto engraçada, ele não achou. Outro cara que eu me dava super, o Pia Sola, que era uma pessoa temperamental, que muita gente tinha medo, aliás, todo mundo, muita gente que todo mundo tinha medo, acabaram sendo grandes amigos meus, porque eu gosto de gente com personalidade forte, e o Pia Sola tinha, e ele não deixava todo mundo entrar no camarim, e cada vez que ele ia a Porto Alegre, eu ia no camarim visitar ele, e ele sempre me recebeu super querido, super na boa, e o outro, só para lembrar dessa coisa, as pessoas que, artistas considerados mal-humorados, o Pia Sola era um que era considerado, mas ele não era, ele era um cara às vezes um pouco bravo, conforme o que rolava, como todos nós, mas eu me lembro do Rubem Braga, que eu viajei todo o Brasil com ele, com vários escritores brasileiros num projeto, a Bélia Prada, eu viajei também, num projeto chamado Encontro Marcado, e em universidades brasileiras, e o Rubem Braga, eu estava com vários escritores sempre, a gente foi para Rio, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, ainda alugaram, o Rubem mandou alugar um carro para eu conhecer Ouro Preto, que eu não conhecia, daí a gente foi em Ouro Preto, com a Adélia Prado, o Osvaldo França Júnior e o Rubem Braga, meus companheiros, né? E aí o Rubem tinha aquela cara, e uma vez, falando em Pia Sola, que tinha fama de mal-humorado, eu perguntei, e o Rubem era muito engraçado, eu falei, Rubem, por que você faz essa cara para quem chega, um bicão assim, ficava quieto olhando para o lado? Aí eu disse, porque ele era muito engraçado, muito legal. E aí ele diz que era para afastar os chatos, então eu acredito que o Pia Sola também fazia isso para afastar os chatos. O que foi que você falou? Eu não entendi. Não, eu acho que ligaram o microfone sem querer. Então tá, passamos. Codseuer, é foto show, né? A Ferg do Red Hot Chili Peppers, A Ferg, a Ferg por si só já é uma figura, né? Não, ai meu Deus, eu vou ter que lembrar o nome de todas as bandas. Gente, eu fotografei mais de 300 bandas internacionais, o Cazuza, né? Aí é o Jorge Benjor com a Paula. É. Ali Gilberto Gil vai querer, ó, meu pescoço com essa foto, porque ele fazia, ele tinha uma música que ele fazia essas caras, né? Isso é no Planeta Atlântida, que eu cobria todo ano, planeta, né? Durante anos. Aí é o Sepultura, né? O cantor do Sepultura, que na verdade é um dos caras mais simpáticos e queridos que eu conheço. Um cara super culto, que me diz que só escutava a bossa nova, fala alemão, inglês, espanhol, português, poliglota, mas no palco o cara, né? É death metal, aí o cara tem que gritar, né? Aí a... Ai, a nossa cantora, Lenine. A Vivetta. Isso, a Vivetta, com o cachorrinho dela. Aí é o Lenine, que eu super adoro, né? As letras, músicas dele. Shakira. A Shakira, eu sempre fui no camarim dela quando ela era morena e depois loira. Então, eu tenho a Shakira em todas as vezes que ela foi a Porto Alegre, né? Sempre esqueço que eu não estou em Porto Alegre quando ela foi a Porto. Aí é a primeira vez que ela veio, eu conheci os pais, o irmão. Ah, os Paralama, esses são meus amigos, queridos, eu amo os três, né? São o Bia Ribeiro, o João Baroni, e, claro, todos os três, a banda mais harmônica do Brasil, porque os caras estão juntos há trocentos anos e são tão civilizados que nunca brigam, né? São muito amados. É, esse aí é forte banda, né? JotaQuest. É, JotaQuest, o Samuel, né? Eu até mandei os nomes, porque é muito show que eu fiz. Ah, Baden Powell, para mim essa foto é bem memorável, porque ele já morreu há muitos anos, e era o aniversário dele. Então, ele estava comemorando, grande Baden Powell, grande compositor brasileiro e super violonista, um mestre do violão, né? Aí é o... Como é? Aí é no Opinião. Olha, banda de rock, para aí que eu já vou lembrar. Caimundos. Mulher de Fases, Mulher de Caimundos. Eu lembro da música, Mulher de Fases, que todo mundo lembra, mas é os Caimundos, sim. Eles até queriam que essa foto virasse capa de um CD, mas não queriam me pagar, eu não dei. Porque se fosse o Paralamas me pedindo, eu daria com a sua amiga dele. Se o Bel me pede, o Humberto Gismonte, os amigos meus, músicos, me pediriam. Mas eu não era amiga deles, e eles me ligaram e pediram aquela foto, e disseram que não tinha verbo, eu não dei a foto. Ah, não. A Rita Lina, queridona, linda, maravilhosa, no camarim. Eu tenho muita foto da Rita, outra maravilhosa, eu amo as músicas dela e a voz dela, que é a Martinália. Eu não esqueço o nome de quem eu escuto muito, então Martinália, eu sempre super curti. Ah, Raul Seixas, já nos últimos. Aí o Raul estava, ele não conseguia nem levantar, isso é no hotel, no quarto do hotel. ele estava super mal, a gente teve que ajudar ele a levantar, e depois a viúva dele me ligou e pediu para eu dar um... Aí eu dei as fotos, eu já dei para a mãe do Cazuza, que ela me ligou, ela mandou também e-mail, me ligou a Lucinha, mãe do Cazuza, doei as fotos do Cazuza para a fundação lá dela, e também doei essas fotos do Raul para a viúva dele, porque eram umas... alguns meses depois ele morreu. Chomsky. Não é show, mas é Chomsky. É um grande pensador, também sou muito fã, está passando um documentário sobre o Chomsky no Canal Curta, porque é um dos caras com... Eu fui com... Isso, eu fui fazer matéria com a Zero Hora no Sem Terra, em São Jerônimo, e o bom de tudo, eu sou tão sortuda, gente, que quando eu cheguei lá era o Chomsky era a atração do Fórum Social Mundial. Então, por isso que ele veio a Porto Alegre, foi a Porto Alegre. Então, quando a gente chegou lá, tinha mesa para o almoço, tudo churrasco, e eu não como carne, e o Chomsky também, ele é vegetariano. O que aconteceu? Sentamos só o Chomsky, eu e uma outra mulher que não comíamos carne numa mesinha para comer salada. Então, graças ao fato de eu não comer carne, eu pude conversar com ele e almoçar com ele. isso é um privilégio, porque quem não conhece tem que procurar o Chomsky no Google e descobrir. É muita coisa para falar sobre ele, mas eu tenho bastante fotos dele lá, isso é no Sem Terra, em São Jerônimo. Isso é mais para o jornalismo. Outro, querido, eu amo o Pavarotti. É o maior tenor de todos os tempos, nunca vai ter outro o Pavarotti, por mais que apareçam tenores, e a Zizi Posse me contratou para ir no camarim fazer uma foto dela com o Pavarotti. E já que eu contei para vocês que eu sou a rainha da distração e que isso gera confusão, e o Jorge Leão sabe bem algumas histórias, não é, Jorge? mas nesse dia a gente cortava os filmes preto e branco porque na época do filme, isso é a época do filme, ele já morreu há tempo, e os filmes tinham rolos, então ia se cortando, cortava, revelava e botava a bobina para dentro da máquina. Acontece que eu não lembrei que o filme estava no final, assisti todo o concerto do Pavarotti junto com a Zizi Posse na primeira fila na frente do Pavarotti. Quando acabou o show ela falou agora vamos no camarim fazer a foto porque a Zizi Posse gravou um CD em italiano e ela queria entregar para ele, então estava tudo marcado. Chegamos no camarim, a Zizi foi dar o CD para ele e ele uma simpatia, estava todo suado, aí é o show. Quando eu fui fazer a foto não tinha filme dentro da máquina, quando eu fui tirar foto trancou, aí eu falei para eles, vou ter que trocar o filme, esqueci de trocar. A Zizi ficou puta da vida comigo e o Pavarotti começou a rir e ele falava enquanto ela estava, claro, ela tinha me contratada, estava com aquele beijo, o Pavarotti ficou rindo e dizia isso acontece, falando italiano, mas ele ria muito, então eu só faltava eu beijar ele, porque ele me deu a maior força, esperou eu trocar o filme e daí fez as fotos e depois eu também não sei onde é que está essa foto, mas está com a Zizi posse, eu gostaria muito que ela achasse e me mandasse, porque é o Pavarotti no Bezerra, ali é o Bezerra, do Pavarotti para Bezerra da Silva, é outro que tem, conta a história do samba, esse cara tem história também, até hoje tem gente que imita Bezerra da Silva, que tinha humor fazia samba com muito humor até hoje é tocado nas rodas de samba outra que eu me dava muito bem Mercedes Sousa e uma é no Camarim e ela inclusive me pediu para fazer uma foto que era também ela que nem o Ernesto Fagundes meu parceiro e amigo querido meu companheiro Ernesto Fagundes a gente está fazendo um livro junto eu e o Ernesto a Mercedes Sousa também tocava o bombo e ela pediu para eu fotografar que ela ia virar para onde eu estivesse para tirar foto de um cara que foi morto pela ditadura na Argentina e também agora um cara bem foi torturado e morto e ela era uma lutadora abraçava essas causas e causas assim da esquerda e aí eu fiz a foto depois dei para ela então sempre que ela ia a Porto Alegre também ia lá dar um abraço não fomos super amigas mas sempre nos nos abraçamos deixa eu ver está tão ah Laysa Minelli Laysa é só para não é uma grande assim foto é um fato mas é Laysa Minelli e ela atualmente eu acho que ela não canta mais porque ela perdeu a voz inclusive nesse show ela me deixou bem nervosa porque ela não quase não alcançava mais as notas e aí o cara está ali fica torcendo tomara que que cante New York New York alcance né porque a gente dá uma ânsia quando vê que o cara não tem mais a voz que tinha né infelizmente eu acho que ela não canta mais né Martinho da Vila só podia né pai e filha serem super talentosos né é porque é tanta bom aí eu acho que a gente voltou é o Luiz Melodia de novo é voltamos e deixa eu ver aqui tá uma confusão essa foto Charles Anavur Charles Anavur mas eu não me lembrava de tá essa confusão ali eu achei que eu tinha mandado outra por isso que eu não reconhecia o Charles Anavur também né é só pelo pelo registro de ser o Charles Anavur que é um grande cantor da antiga assim e eterno né gravado por todos mas eu achei que eu tinha mandado outra foto por isso que eu me confundi voltamos eu acho que pro início ah o David Byrne David Byrne eu fui o Totonho Villarrois que eu sempre fiz fotos pro Totonho Villarrois o Antônio Villarrois ele não é ele fez numerologia Antônio Villarrois o Antônio Villarrois é um dos nossos grandes compositores brasileiros e que canta muito e eu fui com o Antônio Villarrois nesse show que ele abriu pro David Byrne então depois que que o o Antônio Villarrois fez o show eu fotografei e tudo nós fomos lá no backstage e daí eu ele tava ali o David Byrne e casualmente eu que fui falar com ele pra dizer que que ele tinha que fazer uma foto com o Totonho com o Antônio né e daí ele foi super gentil ele é todo zen né um cara que ai se todos fossem assim né eu também não sou zen né então mas ele é ele é muito legal isso faz em três anos essa foto foi no Pepsi on Stage aí o seu Jorge também né é mais por causa da cor né mas é uma foto Charlie Brown Jr Charlie Brown Jr tem muita foto de Charlie Brown que eu cobri todo ano planeta Atlântida né essa foto do Cazuza a mãe do Cazuza se apaixonou por ela e daí eu também gosto muito muito é o Cazuza já quando ele já estava nos últimos tempos né da AIDS avançada na época a AIDS não tinha cura e aí ele ficou assim quase que transparente né tava magérrimo e e aí eu gosto muito dessa foto eu tenho muita foto Cazuza mas eu eu gosto essa é a minha preferida pra falar a verdade ah os queridos The Cure eu fui contratada exclusiva pela banda no Brasil eu fiquei com eles três dias né isso aí é o chá da cinco britânico né sempre pontualmente cinco da tarde chá da cinco pra a banda tenho fotos do Bob que eu mandei eles também né eu fiz mais fotos foi do Bob que é o cantor né do Robert Smith é o apelido dele é Bob todo mundo chamava ele de Bob mas é Robert ó aí tá ele também eu eu achei eles super simpáticos né na verdade eu só trabalhei com uma pessoa antipática assim que eu pretendo nunca mais trabalhar que é uma atriz brasileira é uma loira que não tá mais morando no Brasil eu não vou dizer o nome dela porque eu não quero também não tem que dar espaço né eu trabalhei com ela num filme e ela brigou com todo mundo e graças a Deus não tá no Brasil mais né mas o Macalé é uma das pessoas mais doces mais queridas a gente é amigo desde 85 e aí claro quando ele foi aí é o Luiz Melodia né isso é ensaiando então eu tava com eles porque eu também trabalhei três dias com o Macalé e o Luiz Melodia e o Zeca Baleiro também veio né no último dia mas eu fiquei mais em contato com o Macal né o Macalé e o Luiz Melodia e fiz a capa do DVD e do CD dele aí eu frejá né eu também super gosto frejá do Barão Vermelho eu adoro Barão Vermelho todas as músicas de Cazuza e Frejá eu gosto demais né porque as letras e som tudo é bom neles né é Rock and Roll Baby ah o Falcão do Rapa isso aí é no camarim eu falei para ele vamos fazer uma foto assim diferente aproveitar essa luz quente né também parece que eu estou me repetindo mas eu vou fazer o que ele também é um queridão a gente se dá bem Betânia também até o Juarez Fonseca faz o que uma semana atrás Juarez Fonseca está escrevendo um livro eu já tenho participação em dois livros de Juarez Fonseca o Aura Bolas do Mário Quintana e um que ele fez com entrevistas né de músicos brasileiros que tem fotos minhas e agora ele está usando uma foto da Betânia que nós entrevistamos a Betânia Juarez me mandou a foto eu nem lembrava eu nem lembrava que eu tinha feito as fotos da entrevista da Betânia porque era uma coisa tão comum né fotografar entrevistas e daí o Juarez vai usar uma foto da outra né uma foto da backstage assim né da Betânia mas aí ela né outra grande das nossas grandes cantoras Fito Paz que eu amo Fito Paz né nunca canso de escutar ele ele fez na verdade gente eu tenho 85 artistas grandes artistas todos que vocês imaginarem do Brasil que são bons posaram pra mim Chico Buarque Caetano Gil Fernanda Montenegro Fernanda Torres Neila Torraca Beatriz Segal todos posaram com as mãos abertas pra uma campanha que eu apoiei o multipalco por causa da Dona Eva então por exemplo Fito Paz ele nem tava no Teatro São Pedro mas eu pedi pra ele fazer para mim né as fotos abram a sua mão então tem onde eu ia eu pedia vou fazer uma exposição pra ajudar o multipalco e dar um jeito de fazer foto pra mão eu tenho 85 artistas é muita gente pra falar assim o Chico também tirou trocou camiseta eu tenho até foto do Chico coitado sem trocando roupa mas não botei né eu acho que não botei sei lá se eu botei aí ou não Marisa Monte no show foto ah Caetano Veloso de Sunguinha isso essa foto tem história porque dá pra ver né que ele era bem novo e o Mário Quintana tinha pedido pra eu levar um artista que fosse muito conhecido e muito bom o Mário Quintana não gostava de música ele só gostava da quinta sinfonia de Mahler e não conhecia música brasileira porque ele não curtia música assim como outros grandes poetas brasileiros né o Caetano tem uma letra o Caetano fala isso o poeta que não gostava de música mas ele tá falando de um de um outro poeta né e aí eu já tinha falado o Caetano que o Caetano e o filho dele foram no meu carro conhecer o Mário e o Mário quando eu falei Caetano Veloso vem aí eu posso trazer ele aí o Mário falou e esse cara é bom aí o Mário como assim o Caetano é o melhor de todos daí ele foi o Mário ainda chamou Helena Quintana a sobrinha dele pra saber se realmente o Caetano Veloso era bom e era o ídolo da Helena aí a Helena quase teve um troço de mas tio é o melhor de todos é meu ídolo não sei o que então pra encurtar a história isso é depois do show no Gigantinho eu fui no Camarinho e na época ele fumava tava ali fumando e eu não sou paparazzi eu não sou invasiva eu não gosto de invadir a intimidade das pessoas as fotos que eu tenho de íntimas são de amigos meus que gostavam que eu tirasse fotos e me pediam que eu tirasse mas como eu cheguei o Caetano tava assim eu perguntei posso fazer uma foto sua assim e ele falou pode ele tá sendo de boa né falou pode eu fiz essas fotos e ele tá com uma mini sunga que ele tinha suado né e depois agora há pouco tempo tudo que é jornal Rio e São Paulo falou olha tem uma uma foto do Caetano Veloso de cuequinha não sei quem tirou eu falei nossa eu tenho isso há 30 anos né Caetano de cueca mas Dulce aqui no no chat do YouTube a Sandra Alves tá lembrando que o Quintana te apelidou de minha loira de plantão por causa do plantão da zero hora ela que cuidava do Mário só pra só pra fazer uma parte ele mandava ligar porque na época que não tinha celular ele mandava ligar lá pra zero pro plantão porque eu era a última fotógrafa a sair eu fazia todos os shows e todas polícia por isso que eu ganhei tanto prêmio com polícia e com show eu cobria tudo sozinha era só na noite era só eu aí eu Fred Mercury né no Rock in Rio 1 eu fui pro Rock in Rio 1 com o Juarez Fonseca e tem a gente entrevistou Fred Mercury então tem fotos de entrevista com Whitesnake Scorpion banda de heavy metal Rod Stewart claro Cazuza Paralan todos mas esse é um um ícone né só é uma das maiores vozes de toda a história da música né Fred Mercury inacreditável o cara canta e pula ao mesmo tempo e não desafina né aí Legião Urbana porque eu me dava com o Renato Russo inclusive ele me deu um vinil com que ele desenhou pra mim e fez dedicatória toda banda fez dedicatória mas o Renato fez uma mais bonitinha e desenhou porque o Renato disse que eu lembrava sempre uma amiga que ele tinha no exterior na Europa que eu não sei quem era sabe você é a cara de uma amiga minha na Europa e aí a gente ficou amigo então essa foto é a Legião Urbana né exclusiva e depois esse vinil acabou que agora eu mandei pro Rio de Janeiro pro fã clube do Legião está lá e o cara o presidente do fã clube me mandou uma foto que tá na parede da sala dele eu não cuido tão bem das coisas né então eu tenho todos um monte de originais do Mário não todos claro porque o Mário escrevia a mão e daí a Sandrinha que falou ali a Sandra Ritz eu passava ou as outras meninas que cuidaram dele passavam a limpo e aí depois ele escrevia para a querida Dulce e me dava o original então eu tenho aqui os originais do Mário escritos à mão inclusive eu queria fazer um projeto aqui para Santa Cruz mostrando esses originais porque nunca trouxe nada mas não deu né vou fazer minhas coisas mesmo em Porto Alegre e Tamara Assumpção ele foi numa exposição minha e essa foto ele fez de claro né de gozação era outro que era considerado pessoa difícil e que comigo sempre foi muito legal e é um gênio assim né da música porque era é um dos considerados malditos porque ele fazia ele era uma pessoa muito difícil de lidar porque está passando também documentários sobre ele no canal curta e aí eu vejo que os amigos também diziam não ele tinha altos e baixos né mas por acaso comigo sempre foram nos altos então sempre deu certo a minha sorte minha boa estrela sempre me acompanhou né Bebequim também trabalhei pra ele fui contratada e ele me fez subir no palco do gigantinho eu morrendo de vergonha porque assim eu acho que fotógrafo não tem que aparecer no show não tem que ficar com a cabeça na frente de quem pagou ingressa tem que ficar ali tira uma foto abaixadinho vai pro canto mesmo quando vai pra trás né do palco tem que ficar ali que nem planeta Atlântida né fiz muita foto assim nos cantinhos do palco mas as pessoas não tem e aí eles me fizeram subir no palco mandaram ligar a luz as luzes todas do gigantinho essa foto eu não mandei mas eu tenho ele com a famosa guitarra dele e o gigantinho lotado que ligaram a luz pra foto então eu tive que ficar no palco com o Bebequim pra fotografar o gigantinho lotado e ele na frente assim e eu não queria subir no palco mas enfim essa foto ali essa é a Vanessa da Mata eu gosto muito dessa foto eu acho inclusive que ela desafina ao vivo né eu tenho muita música dela que eu gosto mas no show ao vivo ela às vezes sai muito do ritmo mas eu adoro essa foto ah o Axel Rose que fez todo mundo esperar por ele três horas né em Porto Alegre roqueiro né a Rigo Barnabé que é outro doce de pessoa esse amigo meu desde os anos 80 sempre que vai a Porto Alegre eu sempre ia jantar com ele e com outros né com as artistas que estavam com ele e isso aí a última vez que ele foi a Porto Alegre que eu estava lá ele foi no estúdio Clio do Chico do grande Chico Marshall que é outro que eu não deixo de ler na zero hora né só Chico Marshall e aí o Arrigo me chamou pra ir lá né aí nós ficamos no camarim e fizemos umas fotos diferentes assim ele é um doce de pessoa né simpatia cheio de talento ai meu Deus Titãs isso é camarim também Titãs também sempre me dei super com eles né então é brincadeira né camarim o Lulu Santos aquela boquinha pequena dele aí o Erasmo Carlos com a Wanderleia também camarim então tudo assim backstage Paulo Ricardo no camarim também backstage e Chico Buarque só botei essa foto porque o Chico geralmente em show tá com sempre paradinho né e ali ele tava né mais soltinho assim então a Veveta né Ivete Sangalo no camarim também fiz muito camarim da Ivete e essa aí essa foto aí é super exclusiva porque o Odyssey Osborne o Odyssey Osborne já aprontou todas né isso é no Rock in Rio 1 e também backstage né então ele levantou e fez essa foto fez essa cara só pra mim que eu não tava nem preparada quando eu vi ele fazendo caras e bocas porque ele ficou famoso com aquela história de morcego no palco isso aí é sangue mas era o cara era um gozador entendeu só tinha hoje em dia ele tá doente né ele tem não sei se é Alzheimer eu sei que ele tá com algum problema de saúde mas essa foto foi meio assim aquelas fotos que saem desfocada porque ou tu faz ou tu perde então não tem escolha né não tava com flash tava no backstage com o Odyssey Osborne pulando pra mim né não ia perder Sting o Sting eu fui no Inter eu tenho uma foto dele assim no meio do campo do Inter com o pé em cima de uma bola tudo vazio e o Sting lá no meio do campo mas isso é show né na época que ele ainda era cabeludo logo depois que ele saiu da polícia ah Fagundes a família que eu amo né isso aqui é não tem nem o que dizer né adoro os Fagundes não é só música tradicional eles são grandes músicos tocam de tudo cantam de tudo e é assim pra mim é igual uma Mercedes Sosa né que preserva raízes latino-americanas são músicos latino-americanos então isso é do lado da minha casa por acaso em Porto Alegre é o outros eu fiz a capa do DVD dos tangos 20 anos do Tangos e Tragédias é outro que eu amo né o Iki Gomes meu amigão sempre né não gosto nem de olhar ali né essa tenho muita muita foto deles mas o Nico se foi né então a Xuxa esse chimarrão aí é fake porque ela me diz que não tomava chimarrão e daí eu perguntei porque que ela pegou a cuia ela falou ah só pra você fazer a foto porque eu gosto de água de coco aí eu falei eu também gosto de água de coco né mas tá com o chimarrão na mão eu fiz a foto Jô Soares eu tenho Jô em várias fases da vida dele até a gente deu carona pra ele uma vez do do Plaza São Rafael até a zero hora e ele foi o tempo todo reclamando do calor que ele começou a passar mal daí eu levei ele até a sala do Nelson Sirios mas aí é show né de show claro e também não me lembro qual outra época do Jô né jamais antes dele morrer né ainda bem bom esse morreu mesmo né esse é certo que morreu isso é no México que eu eu fotografei bastante no México né e lá isso é isso aí na verdade é nas zonas arqueológicas do México onde estão as pirâmides do sol e da lua e naquela época eles enterravam as pessoas assim as pessoas ficavam sentadas né então isso é um túmulo no México e isso é na verdade da parte do fotogornalismo né eu acho que eu que tá meio mistureba mas como eu falei pra vocês foto é foto né a gente a gente só tira o que vê pela frente né Paris bom Paris pra mim especial porque além de eu fazer exposição Paris Paris no Teatro São Pedro eu também fui curadora do primeiro encontro França Brasil em Porto Alegre na Casa de Cultura Mário Quintana eu fui a curadora artística então eu convidei os grandes artistas gaúchos que ou na verdade tinha artistas plásticos né e tinha escultores e todos colocaram alguma coisa que remetesse a Paris porque era uma homenagem a França né a esse encontro França Paris Porto Alegre França Brasil e essas fotos estavam isso é o Louvre isso aí com a minha boa estrela como sempre eu resolvi passar no Louvre e à noite quando já estava fechado e estava se preparando uma chuvarada eu ainda consegui fazer essa foto e ó vazar porque logo depois começou a chover forte e essa foto claro sem flash uma lua então o que mais vou pedir para as coisas caem na minha frente isso também é Paris é a casa do Vitor Hugo grande escritor que eu adoro eu li na minha adolescência Os Miseráveis e ele tem uma obra imensa que eu acho que todo mundo um dia tem que ler algum livro do Vitor Hugo e principalmente Os Miseráveis isso é a janela do quarto dele porque eu fiz questão de conhecer a casa dele também em Paris isso já é a área mais moderna o veríssimo que sabe dizer o nome dos lugares o Luiz Fernando fez o texto para minhas fotos e ele tudo que ele olha em Paris ele conhece Paris como Porto Alegre e então aí é o metrô de Paris mas eu gosto da da coisa plástica do visual do metrô e metrô sempre é onde tu vê todo o povo do país é isso aí eu achei muito interessante estava caminhando em Paris e vi esse prédio e eu achei muito interessante que ao invés de estar aquela eles estavam reformando ao invés de estar aquela parede de tijolos estava uma placa e tinha uma mulher passando embaixo com vestido longo então gosto bastante assim no quesito arquitetura também Amazônia eu fiquei dois meses lá navegando no Alto Solimões tríplice fronteira eu fui a convite da PUC e eu não contei para Zero Hora que eu ia ficar dois meses eu meio que fugi porque uma das coisas que eu fazia na Zero Hora é segurar minhas férias então em vez de chegar no fim do ano tirar férias eu segurava dizia não quando surgiu um convite para alguma viagem que sempre acontece acontecia agora eu não posso viajar estou cuidando de familiar então isso são fotos da Amazônia eu fiquei 55 dias navegando no Vale do Javari onde mataram aqueles dois jornalistas e os índios ali são os Chicunas eu fui nas aldeias Chicunas também e trouxe Tururi eu ganhei Tururi fui a única pessoa de todos lá que estavam que ganhava presente dos índios porque como eu não queria passar repelente que na Amazônia assim de manhã cedo e às 5 da tarde os carapanã que são os mosquitões desse tamanho eles te atacam e te fomem viva então todo mundo botava repelente e como eu não queria passar o Egberto Gismonti me disse se você for agora para a Amazônia você passa óleo de aquela planta que quebra assim tem um líquido amarelo agora que tem os montes lá aí eu segui o conselho do Egberto eu pegava essa planta quebrava isso aí a senhora morrendo e a família toda tirando o ar dela né porque olha ali os ribeirinhos nós fomos lá para atender a mulher e enquanto eu estava fazendo a foto ali logo depois ela faleceu eu queria dizer para eles saírem da sala porque claro que ela não tinha nem ar né se ela está mal a família fica toda em peso ali esperando ela morrer e aí eu fiz a foto né mas é claro que a mulher ali sem ar não calorão a Amazônia é muito quente dá para pegar o ar assim com a mão mas na verdade eu estava falando que isso é os barcos né o recreio a gente em vez de pegar a busão a gente fica na beira do rio e espera o barco passar eu estava no Igaracatusawa que era o barco da PUC mas como a gente ficava às vezes dois dias numa aldeia e três dias na outra eu quis ir na frente para fotografar os barcos que são de transporte que entra porco entra gente e todo mundo tem que levar uma rede se o cara não leva a rede não tem onde sentar nem onde deitar é claro que eu não sabia e fiquei sentada no chão né essa senhora também está na minha exposição Amazônia tão perto tão longe que foi que esteve no Teatro São Pedro em Porto Alegre e eu também levei a Rio Pardo no festival de fotografia lá no Centro Cultural de Rio Pardo que eu amo aí Amazônia final da tarde essa foto também esteve com uma exposição que a Zorávia Betchol fez ano passado uma coletiva também eu está no MACRS no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul aquela foto ali das das crianças né águas bom eu fiz o livro né que esse que eu são fotos de todo o estado porque eu viajei já todo o estado ou com cinema ou pela zero ou com trabalhos então sempre tem ou e ou isso aí é Barra do Ribeiro né não parece eu fiquei lá no Burguetinho né nós filmamos lá isso aí é o Rio Gravataí no Rio Gravataí né que agora estava aquela sujeira toda mas olha que rio né é que tem toda tem muita foto de água Porto Alegre aí eu estava na Ilha da da Pintada ou das Flores que eu confundo sempre eu já fotografei tanto na Ilha da Pintada quanto na Ilha das Flores várias vezes e essa era a visão que eu tinha de Porto Alegre cidade que me adotou né aí é Rio Pardo é um pescador né fui de manhã cedinho fotografar aí é o mar né é o mar lá em Atlântida só que eu movimentei a máquina não tem por incrível que pareça né só mexi a máquina no pôr do sol eu acho que até era nem sei se não era na CER do sol aí é o reflexo é uma foto em São Francisco de Paula nós também filmamos lá há bastante tempo o filme do Tabajara Ruas da Valper Ruas é a cabeça de Comercino Saraiva aí não aí é Vale do Itaimbezinho eu fui contratada por uma pousada pousada do Higênio que é uma pousada maravilhosa que tem São Francisco de Paula para dar uma aula de como fotografar nos cânions então nós ficamos saindo da minha exposição do Teatro São Pedro uma van da exposição sobre a Amazônia com todo mundo que se inscreveu ia para São Chico que é longe pra caramba quer dizer não é tão longe como as missões que eu também tive mas a gente ficou lá naquela pousada que é um sonho maravilhosa e daí no dia seguinte eu fui com as pessoas inscritas mostrar como fotografar a natureza e essa é uma das fotos que eu fiz do reflexo daquelas águas no meio dos cânions todas as pessoas que se inscreveram ficaram também na pousada incluía janta café da manhã obviamente jantar almoço a gente fez uma exposição depois a pousada do engenho fez uma exposição em São Francisco de Paula com as obras dos ditos alunos e aí eu não coloquei essa foto eu coloquei uma outra não sei se ela está aí junto mas eu coloquei uma das minhas fotos e cada aluno colocou uma das suas ficou fotos lindíssimas deles para dar algumas instruções aqui é Santa Cruz do Sul que é por acaso a minha cidade é Rio Pardim aí é Bagé é um lugar que sempre todo santo ano é onde fica a água da cidade e eles não são capazes de fazer sabendo que todo ano tem seca na cidade o cara passa 10 anos passa 20 anos volta em Bagé está tudo igual a seca lá e as pessoas nesse ano não tinham água durante o dia a água só vinha à noite então para aí se isso acontece todo ano vamos fazer um que nem aqui o Lago Dourado faz um reservatório tem que tem que pensar na população mas isso aí é o reservatório da cidade durante há anos atrás durante a seca que esse ano foi pior ainda então é inacreditável para mim que todo ano Bagé acaba assim acho que eu vou ter que ser prefeita lá acho que concluiu aqui Dulce então tá então vamos se quiserem alguma fazer perguntas estou à disposição nem sabia que eu ia falar tanto estou aqui mandaram uma foto aqui para tomar uma agulhinha deixa eu te mostrar uma foto aqui eu acho que ele não está presente ah eu tenho não é o Iberê não é porque eu também participei do livro do Iberê Camargo aliás isso aí só aproveitando eu quero fazer um adendo porque eu tenho uma obra do Iberê Camargo porque o Iberê eu fui jantar na casa dele e ele disse que a melhor foto que tiraram na vida dele é uma foto dele que eu tenho que ele escreveu no diário ele me pediu tanto essa foto que eu esquecia de mandar que daí quando ele me convidou para ir jantar eu levei a foto quando eu dei a foto para ele que é essa que ele queria descrevendo no diário dele ele me deu uma obra dele só isso e eu trouxe essa obra está aqui em Santa Cruz Iberê mas o que é essa aí eu não sei aqui é tudo setor de fotografia da Zero Hora e na Unicinos quem mandou o Zé Rorio do Ares ele é um dos nossos fotoclubistas ele está aqui nesse cantinho e ele disse que tu é uma grife no fotojornalismo é o Rogério Ribeiro? Soares claro que é o Rogério Soares ó amo o Rogério o Rogério é um grande professor eu acho que todo mundo tinha que ter um professor eu nunca tive a chance de ter ele como professor mas eu sei o quanto ele é um cara dedicado a fotografia o quanto ele é dedicado aos alunos é além de tudo o Rogério para mim é um exemplo de pessoa de caráter né eu sou muito fã dele então nós somos corroboremos com a tua tua fala olha daqueles queridos assim que a gente leva para sempre Anny quer comentar? vamos ver quem quer fazer pergunta sabe que eu dei eu dei palestra em tanta universidade que só quando alguém me mostra uma foto que porque a gente acaba confundindo né foi PUC foi Ritter foi Unicinos em Santa Maria aqui em Santa Cruz na Unisc e assim repetindo aqui na Unisc eu vim três vezes com o Alex Ramirez que foi um também grande professor de fotografia e com o Rogerinho e também na PUC então para mim é super bom ver lembrar desse momento porque eu não tenho esse registro pode me mandar Rogério para guardar né tá Oi pode perguntar tem um colega que está pedindo para aquela pergunta clássica assim como é que tu começou na fotografia olha eu comecei em Santa Cruz na verdade eu era professora né do estado mas quando eu estudei para ser professora aqui no colégio teve um concurso de fotos eu não tinha máquina fotográfica eu pedi a máquina do meu namorado e fotografei um pôr do sol lá no country club de Santa Cruz coloquei no concurso e ganhei o primeiro lugar do colégio eu tinha 16 anos e logo depois é claro né com 16 anos ganhou a melhor foto né teve um concurso do Vale do Rio Pardo era o Paulo Halber secretário de cultura que foi uma grande pessoa assim na cultura de Santa Cruz eu tenho também assim grandes recordações né um cara super politizado também e o Paulo Halber era o secretário de cultura ele lançou esse concurso do Vale do Rio Pardo e eu ganhei o primeiro lugar e meu primeiro flash e eu usava máquina emprestada então eu já tinha ganho com 17 anos dois prêmios né um do um do colégio das das frentes né que era um colégio enorme tinha o segundo grau completo né e ganhei o flash no concurso do Vale do Rio Pardo que eu tenho essa foto guardada até hoje tá em preto e branco né e eu fiz ela já tinha claro né tinha colorido mas eu quis fazer em PBE e ficou uma foto muito diferente bem legal até hoje eu olho aquela foto eu achei essa foto agora quando eu organizei meu material pra trazer né pra cá eu tive que trazer já tem uma parede de negativos que com alguns milhões de negativos que eu vou ter que fazer uma fundação pra escanear tudo né porque é muita coisa muita história muito show esses dias eu ainda achei o o Gonzaguinha com o Gonzagão e eles eram o músico né o Gonzaguinha e o Pandele que foi o Luiz Gonzaga quando eles fizeram as pazes porque eles eram brigados por política né o pai dele era meio direitoso e o Gonzaguinha era um cara super politizado e aí quando eles estavam juntos e depois até uma amiga minha de Porto Alegre disse ah você apareceu aqui em casa com o Gonzaguinha uma vez quase morri de vergonha a foto estava com a Santa a Santa era uma jornalista do que o Jorge Leão deve conhecer ela tem essa foto até hoje que eu levei o Gonzaguinha na casa da irmã dela e então assim achei essa foto esses dias né então é uma foto do do Luiz Gonzaga com o filho logo depois que fizeram as pazes né só que tem uma parede de fotos para escanear e aí o que que eu faço né escritores políticos natureza o gado o que vocês imaginarem né então é difícil não tem por onde começar né Dulce a Eunice do no Youtube você já pensou em TV desculpe eu trabalhei em jornais daqui eu fui fotógrafa dos dois jornais de Santa Cruz eu acabei não respondendo a pergunta anterior eu fui acabei fotografando para a Gazeta e depois para o Rio Vale que é o outro jornal e eu fui cobrir um jogo lá no Beira Rio eu fazia tudo porque no interior tu dirige o carro usa teu equipamento eu pegava o carro do chefe saia dirigindo levava o meu equipamento fazia as fotos né claro que depois tem uma estrutura no jornal grande que tem equipamento tem motorista etc mas aqui não né como toda toda cidade do interior o cara se vira né no sem não é no sem e aí eu fui fotografar um jogo não sei se era a vida ou Santa Cruz contra o Inter e conheci o editor de fotografia ele foi ver o meu material porque eu tinha coluna no jornal e me convidou pra eu trabalhar na Zero Hora era pra ficar um tempo e acabei 27 anos lá tem a pergunta de a Unice se tu vai escrever a tua autobiografia se tu tá e tem isso nos teus planos porque bem né tua vida é muita coisa olha minha biografia tem umas coisas tão malucas que até o Jorge sabe né porque é muita muita coisa assim que se eu escrever as pessoas não vão acreditar porque isso que eu comentei antes com vocês essa coisa de estar sempre em meio no mundo da lua mas as coisas acontecem na minha frente né eu tenho essa sorte ser é a música dos titãs né enquanto eu andar distraída né eu tenho essa proteção assim porque as coisas sempre colaram na minha frente mas essas distrações eu tenho vários causos cálidos como diria o Ernesto Ragung os causos que são umas coisas muito absurdas assim porque justamente por estar ali né tá distraído não sei o que e acontecem coisas se eu colocar isso num livro vão achar que não é verdade só quem conviveu comigo eu vou protestar todas as pessoas que estavam comigo na Amazônia me trancaram com uma jiboia dentro de uma sala porque eu fui tirar um cachorrinho que a jiboia ia comer eles lá criam a jiboia assim como um animal de estimação e quando eu soube que tinha um cachorrinho filhotinho botaram para a jiboia eu disse ah não vou lá tirar o cachorro aí cheguei lá na sala fui entrar na sala que a cobra estava trancada e os meus queridos companheiros de viagem alunos da PUC me trancaram com a cobra quando eu peguei o cachorro e eu com o alimento da jiboia né e aí eu fui sair a porta trancada e eu ah dessa é umas coisas assim né ficar trancada com alimento a jiboia num quarto fechado não é legal né ia ser o alimento é então para que eu escreva toda contar todas essas histórias nossa eu vou ter que ficar 365 dias do ano gravando né porque eu vou lembrando né eu lembro das coisas porque eu olho para a foto e lembro putz isso aqui me deu esse trabalhão né eu há pouquinho eu contei para o Jorge que quando eu voltei do Japão eu fiquei dois meses no Japão quando eu voltei lá tem loja de um racoem que é um ien né o ien a loja de um racoem é que nem loja de um e noventa e nove só que eu já tinha fechado a bagagem passei para gastar o resto dos meus iens numa loja e vi uma faquinha linda assim por um ien um racoem aí eu falei um ien um racoem aí eu falei então tá levei coloquei na bagagem de mão esqueci quando passou na esteira e faca em japonês é knife é parecido com inglês né algumas coisas aí quando passou o policial me perguntou e falou assim knife aí o knife faca aí eu falei puta aí lembrei né eu falei knife e daí já veio todo mundo né quando abriram minha bagagem tinha um livro de tatuagem da Yakuza que é a máfia japonesa porque meu filho é tatuador em Porto Alegre onde cada país que eu ia eu comprava um livro eu caminhei muito no Japão para achar o livro de tatuagem achei em Tóquio e levei peguei o livro de tatuagem botei na bagagem de mão junto com uma faca aí passa na esteira todo mundo embarcou a dona Dulce com uma faca e um livro da Yakuza e eu falava mais soon está to man mais soon em Brasil está to man I'm journalist brasileiro shimbun shimbun é jornal em japonês então ficou um rolo o avião não saía por causa de mim porque estavam achando que eu tinha drogas na bagagem porque eu tinha uma faca e um livro da Yakuza que eles não tinham aí eles não acreditavam eu falava I'm journalist Brazilian shibu rolo então tem coisa tudo para contar num livro fora o que aconteceu imagina 27 anos de zero hora num plantão de polícia foram trocentas causos vou ralar muito para escrever isso aí por isso que é difícil um podcast te vi contando as histórias num podcast está tão na moda agora é uma forma mas eu participei de vários podcasts eu participei um agora que vai ao ar no dia 27 lá para uma revista literária de São Paulo lá de São Sebastião onde deu toda aquela desgraceira agora vai ser lançado uma revista a oitava edição que eu também participei do podcast e fiz chamadinha para eles cachorro aqui e eu mas é tanta história que sim quando alguém me pergunta que eu vou lembrando né aí como falou isso vai ser difícil lembrar tanta coisa oi Dulce que legal te ver e fico super feliz aí pela tua fala olha e encheu a alegria sabe que eu sou sempre desde sempre para sempre obrigado querida ai eu te agradeço sempre super força né tá certo beijão beijo o Jorge tá com a mão levantada ali um bom tempo né o Jorge Leão o Jorge quer perguntar alguma coisa falar alguma coisa até não é perguntar porque a gente se fala todo dia mas o que eu queria dizer é o seguinte tem aquela foto do gipeiro na Goethe eu lembro dessa foto na época e hoje tu falou tava passando ali eu tava eu tava lembrando eu digo assim pra operadora na época que era o tava começando celulares foi uma baita de uma propaganda de marketing mas pro gipeiro mas pro gipeiro eu não levei boca Jorge eu ainda não sei porque era um cara que parecia trabalhar com a farinha sabe qualquer coisa rápido pra mim não é qualquer coisa era uma foto diferenciada eu tive que entrar na rua e entrar no carro pra ver o que eu tava porque a gente sabe quando a gente tá e fica um metro lá tava mais de um metro mas muito legal muito legal que não foi o Land Rover mas a pergunta que eu vou te deixar é um caso que a gente conversa bastante porque toda hora tá tendo eles estão te causando um problema com isso e a gente fala bastante é o que eles fazem daqueles direitos autonais simplesmente se espraiam com as fotos e aí tu vai descobrindo e doce é importante falar a gente não tava falando só de um pasquim ou de um sei lá de uma mídia não é buraco de rua não é buraco uma foto Mário Quintana e tava usando em suas chamadinhas eu olhava pro Arte 1 e via a minha foto mandei e-mail nem responderam então assim parece que tão pedindo pra levar um processo né porque tava lá não sei o que Mário Quintana e a foto aí uma galera uma outra galera que usa minhas fotos do meu que ouro em tudo que é coisa então é foda assim porque vão pegando outras coisas tá ali crédito obrigatório não bota um nome né então claro já falaram eu já tentei colocar o nome sabe o que que fizeram colocar meu nome vazado em cima tem que botar em cima do rosto do fotografado porque cortam o nome embaixo e usam a parte de cima aí quando eu vejo tá o Belchior só a carinha dele assim e por aí vai é Caio Fernando Abreu fizeram um concurso nacional usando minhas fotos do Caio Fernando Abreu e Mário o Caetano todos né principalmente o Belchior Mário e esses coitados coitado não coitado de mim né que é meu trabalho e a galera não respeita né mas é um problema pessoal nós estamos chegando num num tempo já mais longo e sabe a gente deixa um gostinho de quero mais e dá uma uma fechada por agora né agradecendo muito 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 do Siki história de vida que vontade de viver só um pouquinho dela assim já pra mim já é o máximo não sei se mais eu me achei muito privilegiada né porque eu tenho esses amigos de longa data importantes na minha vida assim e que também me abriram caminhos né então também aprendendo muito muito não só a fotografia mas as pessoas né que me cercaram né na boa assim a fotografia tem essa mágica assim da gente se encontrar de aproximar né como nós aqui do do fotoclube né parece nos deixa amigos em poucos instantes assim né pela paixão pela fotografia pelo aquilo que a gente ele junto assim alguém tem mais alguma coisa pra falar Dulce não te agradecemos novamente Guto em nome do fotoclube eu gostaria de agradecer também a Dulce fiquei encantado acredito que todos ficaram encantados dá a impressão que é inesgotável conversar contigo sobre fotografia porque tu tem um acervo isso que foi reduzido aqui né tem um grande acervo né e com fotos muito importantes muito simbólicas muito assim faz parte da história desse nosso Brasil né da música da história que nós temos aí da poesia né então a gente te agradece muito imensamente poder ter compartilhado com a gente isso agradecemos ao Leão também que te convidou né e nós temos esse evento na Segundas culturais sempre eventos ligados a fotografia né a cultura fotográfica né arte fotográfica e pra nós foi um grande prazer tê-la aqui uma honra nós te agradecemos e deixamos as portas sempre abertas pra ti porque a gente sabe que tem um material muito extenso né uma boa noite pra ti muito obrigado se tu quiser fazer alguma consideração fique à vontade eu acho super importante esse trabalho né de ter esses fotoclubes né pra que reúne as pessoas né eu às vezes eu me cobro que eu fico meio isolada mas é em função de muita coisa porque né eu tenho toda essa coisa tem que cuidar de família de cachorro de tô fazendo trabalhando dois livros né nesses últimos cinco anos foram cinco livros né e várias exposições então eu até gostaria de conviver mais né com meus parceiros né de profissão e gente que gosta que curte foto mas sempre é o mesmo eu acho que o dia devia ter quarenta e oito horas né mesmo ou mais ou mais enfim muito obrigado a vocês hein por se organizarem tão bem né ela já tinha me contatado ano passado sobre essa live eu pensei meu Deus do céu o caminhão passar por cima de mim ano que vem eu disse falei isso pra ela não sei nem se eu vou estar viva ano que vem né porque eu acho que o nosso contato já foi em outubro ela já marcou eu falei nossa que gente organizada um dia eu vou ser assim né na outra eu vou ser assim ficasse me devendo café quer dizer eu fiquei e aí café vocês são convidados todos a vir aqui obrigado pra Santa Cruz então vem bota uma van aí bora aqui então tá boa noite obrigado boa noite vou encerrar tchau querida valeu boa noite boa noite transmissão encerrada tchau tchau